Música Nós fomos conhecer histórias de pessoas que praticaram esse gesto de amor e carinho. A primeira delas vem de Canoas, onde hoje moram três irmãos, que foram adotados pela Ana Letícia e pelo Walter. Para mim foi super positivo, né? Porque para mim desmistificou aquela coisa de que adotado é revoltado, que adotado sempre dá problema. O médico sugeriu, ah, vocês podem fazer em vitro, podem ter opções, né? Se tu quer ter filho de outro. Para mim, gerar um filho ou não, para mim, não faz diferente. Eu não vou me sentir menos mulher ou mais mulher por isso. Então, se o júnior sempre quis adotar, eu sempre quis adotar, então vamos só formalizar, então vamos definir. Queremos três filhos, vamos adotar. A decisão foi tomada, a família iria aumentar. E foi assim que essa turminha chegou por aqui. Gustavo, Fátima e Gabriel são irmãos. Eles estão com a Ana, com o Walter e com a vovó Dulce há um ano. A história de vida das crianças, antes e depois da adoção, não é ocultada. Pelo contrário, ela é incentivada e aceita quando eles desejam conversar sobre isso. Para todos eles, começa agora uma nova jornada de muita alegria e amor. O casal conta que o processo foi rápido, mais até do que eles imaginavam, e que receberam todo o suporte necessário do judiciário. As crianças naturais do Paraná estavam há nove meses em um abrigo. Depois de conhecê-las, os pais ficaram durante uma semana junto com elas, para o período de adaptação. Eles disponibilizaram essa casa lá, e a casa completa, com móveis, com televisão. Tanto que a gente disse, não, a gente tem que se preparar para ir para lá. Eles falaram, ok, se preparem, a casa de vocês aí em Canoas, deixa que aqui em União da Vitória a gente se responsabiliza por tudo. Nós vamos botar para vocês se dedicarem com as crianças, do primeiro minuto até o último. A assistente social da Coordenadoria da Infância e Juventude da Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, explica que para a adoção de crianças e adolescentes nesse perfil, alguns requisitos são necessários aos pais. Então, na avaliação do perfil desejado, a gente já sabe de antemão que para uma adoção tardia, ou a adoção de irmãos, a pessoa tem que ter, sim, algumas características diferenciadas. Que é ser uma pessoa mais flexível para alteração das suas rotinas, que é ser uma pessoa com tolerância à frustração, uma pessoa com uma capacidade de resiliência muito grande. Porque, no dia a dia, a gente sabe que tem questões da história pregressa da criança, do adolescente, que se apresentam para essa nova família. E essa nova família tem que, com apoio, claro, técnico, mas a família tem que conseguir lidar com essas situações que vão surgir no dia a dia. Requisitos que foram identificados em Walter e Ana Letícia. A vida deles se transformou da noite para o dia. Gabriel, de 12 anos, Fátima, de 6, e o Gustavo, de 5 anos, foram morar com eles em um apartamento bem pequeno, antes de mudarem para a casa atual, que é maior. É um aprendizado, porque eu não tinha nenhum filho, e de repente eu tenho três filhos. Então, a gente não estava preparado, assim, fisicamente, estruturalmente, né? Mas uma coisa que a gente aprendeu, a gente conviveu um ano no apartamento, junto com eles, apertadinho, assim, eles num quarto e nós num outro. Só que a gente fazia tudo junto, todas as coisas juntas. Como a casa era pequena, a gente conviveu muito junto. E uma das coisas legais que a gente notou, assim, que não importa onde é, não importa a estrutura, né? E o legal também de a gente ter esperado, não esperado, porque não foi de propósito, não, né? A gente não esperou para comprar a casa agora a propósito, não. A gente realmente não conseguiu comprar antes. E é bom, porque é uma conquista que eles participaram junto conosco. Ana Letícia conta dos benefícios da adoção. É que eles já têm um ao outro. Então, eles já vêm com essa sensação que a família deles também já tem, porque o Gabriel tinha esse senso de responsabilidade sobre os pequenos, se agora nós somos os pais, tu vai ser criança. E ele foi ser criança mesmo, tanto que ele faz coisa de criança, que às vezes é muito inferior à idade dele. Mas isso é outra coisa importante de ter grupo de irmãos, que eles vêm com a familhinha deles pronta e a gente só agrega para eles, assim como eles agregam para a gente. Mas esse sonho de ser pai, de ser mãe, não surgiu assim por acaso. Tudo isso começou com a dona Dulce, a mãe adotiva do Walter. Nunca me deu trabalho, assim, trabalho de criança, né? Toda criança faz, mas não... Nunca foi revoltado, nunca foi nada. Eu fui adotado, né? Os meus pais me adotaram bem pequeno, quando eu era bebezinho, né? Com 13 dias. Então, eu sempre soube que eu era adotado. Então, desde pequeno, sempre tive essa vontade, ah, se um dia tiver a oportunidade, né? E a companheira que eu tiver no futuro, né? Quiser embarcar nessa jornada também, eu acho que seria bem legal, assim. Porque eu tive uma boa experiência. Agora, a família está completa e dona Dulce ganhou três netos. Ele sempre falava, já desde toda a vida, ele dizia que ele ia adotar. Ele criou os dele, mas que ele ia adotar também. Nunca me arrependi, nunca. Sempre agradeço a Deus até hoje. E eu acho que quem adotar, acho que vai ser feliz quem quer também.